O que é o OBS? Onde esse site, eu pego essa cena desse site e ele vai simplesmente randomizar 4 perks pra mim, certo? Aqui na tela, diretamente, em TNG, sem ter que recortar, sem ter que fazer chroma aqui, nada. Só vai vir aqui em cima dessa faixa preta, 4 perks de killer completamente aleatória, beleza? Então, se eu não tiver uma das perks, duas das perks, a próxima roletada é o que vai valer as primeiras perks, beleza? Porque eu não tenho todas as perks em todos os killers, mas eu tenho aqui 5 páginas no nosso querido Oni. Eu acho que dá pra fazer esse roletando com ele, beleza? Então, vamos lá, vou randomizar as 4 primeiras perks e vamos ver o que vai sair aqui. Espero que eu já tenha as 4 de cara pra gente não ter que roletar de novo. Vamos lá, mano. Tem aqui, então, Harder, Tinkerer, Brutal Strength e Overcharge. Esse primeiro eu acho que eu não tenho, talvez os outros 3 eu tenha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão, vamos lá. Tinkerer, já tenho aqui o Tinkerer. Qual é o outro perk dele? Brutal Strength... Brutal. Eu acho que eu não vou ter Brutal, hein, mano? Talvez eu tenha Brutal nível 1. Tenho Brutal nível 1. Vai mesmo assim, tá, pessoal? Mesmo que não seja nível 1, 2, 3 ali, é o que vale, tá? Vai do mesmo jeito. E Overcharge, mano? O outro eu tenho certeza que eu não tenho, velho. Sobrecarga. Esse outro aqui, o Harder. Deixa eu só ver o desenhinho dele. Vai que eu tenha, tá? Vai que eu tenha, mano. Deixa eu dar uma olhadinha de que killer que ele é, mano. Do Twins. Nunca vi essa perk na minha vida. Tem perk que eu nem sei, mano. Só no roletando que eu descubro a existência dessas perks. Vamos ver. É, a princípio eu não tenho, pessoal. Então eu vou roletar. A próxima roletada, o primeiro perk. Caso eu não tenha, é o segundo perk. Caso eu não tenha, é o terceiro perk. Beleza? Então vamos lá, mano. Próxima roletada. Vamos ver o que vai sair aqui. Deixa eu fechar pra ficar mais bonitinho de fundo pra vocês. Bora. Expendimento eu não tenho. Tenho certeza que não. Lightborn, Overhelming Presence e Iron Maiden. Lightborn, cara. Lightborn. Vamos dar uma olhadinha no Lightborn aqui. Se eu tenho. Nascido da luz. O meu jogo está em português. Nascido das sombras. Hum, não tenho Lightborn, cara. Com ele. Então o próximo perk, qual que é? Overwhelming Presence. Esse eu acho que eu tenho, sim. De certeza, mano. Overwhelming Presence. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui está. Presença esmagadora. É esse mesmo? Deixa eu ver. É esse mesmo. Presença esmagadora. Então a build ficou a seguinte, mano. Deixa eu tirar isso aqui. A build ficou a seguinte, velho. Temos aqui, então, o aprimorador. Quando o reparo de gerador chega a 70%, ele notifica pra mim, dá uma explosãozinha. Fica lá meio que fazendo um brilho esse gerador pra mim no mapa. E eu fico com o estado indetectável. Ou seja, sem raio de terror, sem nenhum tipo de coração, nada por 16 segundos. O Brutal Strange, ele faz com que eu quebre pallets, se eu não me engano, também chute geradores. E também quebre as paredes quebráveis 10% mais rápidas, porque ele está nível 1 aqui. Então, não vai ser tão útil. E sobrecarga, cada vez que eu chuto um gerador, eu adiciono a sobrecarga a esse gerador. Quando um sobrevivente encostar nele, vai vir uma sketch aqui muito difícil, muito pequena. E se ele acertar, o gerador não explode. Se ele errar, o gerador explode ali, um adicional de 5% de penalidade ali de regressão. Tô levando aqui o Presença Esmagadora. Sua presença inspira um grande medo. Sobreviventes dentro do seu raio de terror sofrem de ineficiência. As taxas de consumo de itens sobreviventes afetados aumentam em 100%. Então, caso eles tentem usar um medkit, lanterna, qualquer coisa no meu raio de terror, vai gastar 100% mais rápido esse item deles. Entendeu? Basicamente isso. Os addons aqui, eu tô levando esse que aumenta 14% a frequência das bolinhas de sangue sobrevivente. E tô levando esse Sihai lascado que aumenta 6 segundos a duração da fúria sanguinária do Oni. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like se fosse o comentário que ajuda demais na divulgação. Comenta bastante aí qual o próximo kill aí que vocês querem ver aqui no Roletano Perks. Bora pra partidinha. Sem mais enrolação. Valeu, falou e eu. Fui! Tamo junto! Ok, mano. Vamos lá. Campos pútridos. Fazenda Coldwind. Mano. Tô com um mau pressentimento, mas eu vou dar o meu melhor aqui, hein, velho. Sem corrupt, sem ruin, sem pop, sem nada de seguragem. Balancei um overcharge ali, né? Ok. Tá, ela tem um looping muito bom aqui, velho. Eu vou girar com ela pra cá. Porque senão ela pega a coisa de novo. Ah, ok. Sobrevivente tóxicos. Ela tem dois ótimos loopings aqui, velho. E aí, eu vou girar com ela. Ele está tendo extremamente forte. Aquele outro lá. Quase. Mais um gen, velho. Mais um gen, velho. Mais. Mais um gen, velho. É isso aí. Desisto. Não dá, não dá pra jogar fora do meta, cara. Não tem como jogar fora do meta, velho. Não dá pra jogar fora do meta. Você é obrigado a ter corrupt, ruin, tá ligado? É, obrigado. Um. Cadê o outro pra popar lá? Aqui lá, ó. Eu vi uns passos aqui. Ainda tem que parar pra tirar essa droga aqui, velho. Ok. Tô dando o meu melhor aqui, cara. Juro por vocês. Ó, tem mais uma pallet safe aqui. Ó, tem dead hard ainda. E agora? E agora? E aí? E aí? E aí? E aí? Sem barbeque, eu não vou fazer ideia de onde é que esse pessoal tá. Vou chutar esse gen aqui. Tinha um cara aqui. Quase, velho. Ok. Talvez eu consiga chegar lá, velho. Talvez. Nice. Cora, olha o que eu tô tenho que fazer, velho. Eu vou pegar, foda-se. Ah! Ah! Reacenderam esse... Cara, eles tão tendo tanto tempo de boa que eles reacenderam esse totem de novo, velho. Ah! 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 Dead Hard na janela. Ah! 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 Nice. Não tem SD SD ainda. Ele foi... Como é que eu posso dizer assim...? Ele foi um cara... Ele abusou agora, tá ligado? Ele podia ter dropado essa paleta da CheckSafe. Ela reacendeu o totem de novo, tá? Ela foi lá e reacendeu o totem de novo pra se curar. Aí! Ahhh! Anyone? Ah! Aó! O que? Ok, vou só pegar e enrucar e chutar esse gente. Acho que ela saiu daqui. Tá, pra cá não tem jogo pra mim. Eu preciso vir nesse gen aqui. Exato. Acho que eu já chutei tudo que eu tinha pra chutar nessa partida aqui, velho. Não tem lanterna. Ela não tem lanterna. Vou só pegar e botar e já era. Já tá chutado. Eu não sei se deu trigem. Não, tem aquele gerador lá. Da. Tá. Vou só dar uma chaser rápida nesse cara aqui. Esses caras tão muito montados, velho Nice Caralho, nice, velho Porra, vamos porra Vamos, caralho Se eu perder essa partida aqui agora, eu já nem ligo mais Olha a quantidade de gancho que eu fiz com essa build aqui, cara Nesse mapa Tô tirando leite de pedra aqui, velho Eu tenho que ir lá naquele gerador de novo Ó Ele tiuó Caralho, ainda tem essa cautrinha aqui, velho Bem que poderia, né, velho É, não dá Eles tão pressionando todos os genes agora, velho Foda que eu não consigo ver nesse milho, cara Se eu conseguisse deitar ela ia dar muito bom, velho Ó, ó, ó Rush o gen, rush o gen, termina Termina Eles tão fazendo certo, tá ligado Eu vou ter que entregar aquele gerador ali Todo mundo foi pro gancho duas vezes já Eu não consigo ver nada com esse milho, cara Ele tem dead hard ainda, tá, se lembra Hit validation BT Ah, se eu soubesse dar 180 Tenta Deixa eu sair daqui um pouquinho, vai Deixa eu olhar o gerador Deixa eu sair daqui um pouquinho, vai Deixa eu olhar o gerador Eu não sei se essa mina já morre, se ela morrer é melhor ainda, cara. Ok. Agora qual o mapa, velho? Eu vou bater aqui só pra... Vai aqui, né? Aqui talvez eu esteja fazendo. Sim. Cara, esse vai ser um dos roletanos mais fodas de todos, cara. Eu só preciso ganhar essa pallet logo, velho. Eu preciso que ele dê essa pallet logo. Esse looping é muito forte. Por que que ele não quer mais jogar o jogo? Por que será que ele não quer mais jogar esse jogo aqui? Nossa, cara. Tem a cautria ainda, velho. Nossa, tem a cautria ainda, cara. Nossa senhora. Não, abusou. Joga muito, Vitão. Joga muito. Mano, se eu tivesse com um build full fechada, cara. Eu acho que eu ia fazer um 4k nessa partida aqui, talvez. Cara, que partida absurda pra vocês verem o que que ele passa, cara. Que partida absurda, cara. E eu dei tudo de mim nessa partida aqui, tá? Tudo. Esse aqui foi, ó. Esse é o talo do gigão, tá? Os caras tudo da Epic Games aqui, ó. Provavelmente tudo da Epic Games. 1DS, 2DS, 3DS, 4DS. 1 Dead Hard, 2 Dead Hard, 3 Dead Hard. 1 Círculo de Cura, 2 Círculo de Cura, 3 Círculo de Cura. 1 Unbreakable, 2 Unbreakables. Só não tem o terceiro Unbreakable aí, porque, né, não sei. 1 BT, 2 BTs, 3 BTs. Deixa o like, é isso aí. Eu vou tomar um café agora, porque eu cansei, cara. Vou jogar de sobrevivente, que é o lado mais fácil desse jogo aqui. Vou chamar uns amigos ali, e é isso aí. Não esquece de deixar o like no seu comentário, que ajude mais um grande resto pra vocês, tudo de melhor, sempre. Falou, falou, e eu fui. Cansei, velho. Tchau. 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 Tchau, tchau